Mauro César Pereira, boa tarde pra você. Tá aí, portanto, qual o legado que deixa o Roberto Dinamite para o futebol? Qual o legado que ele deixa para o Vasco da Gama? Ele faleceu neste domingo aos 68 anos de idade e a gente fala, né, Mauro? É o maior ídolo da história do Vasco. É, o Roberto, assim, eu acho até que ele é um jogador, às vezes, um pouco subestimado, né? Eu noto que em alguns momentos as pessoas não têm a noção real do que o Roberto significou pro futebol. Ele é o maior tilheiro do Vasco, mais de 700 gols brasileiro, do Carioca. É o maior goleador de São Januário. É um jogador, foi um jogador muito acima da média, né? Um centroavante que jogava com a camisa 10, que era capaz não só de finalizar, mas também de preparar jogadas. No final da carreira, chegou a formar uma dupla com o Romário e aí ele virou praticamente um meia, né? O Romário, muito novinho, né? Toda aquela explosão dele, velocidade, ele fazia o espaço pro Romário. Era a dupla ro-ro, Roberto com o Romário. E brilhou bastante naquele final, ainda ao lado do então jovem atacante Vasco caindo. O Roberto, ele teve uma passagem que eu sempre gosto de lembrar, que eu acho que é muito importante, porque ali como, às vezes, o destino acaba corrigindo, né? Por intermédio de algumas pessoas, alguns equívocos, né? Porque ele quase foi pro Flamengo em 1980. Ele foi vendido ao Barcelona. Houve uma série de problemas, mudança de técnico. Ele não era aproveitado no Barcelona, não jogava, ele quis voltar. E aí o Flamengo tentou contratá-lo. Chegou a deixar tudo encaminhado com o Barcelona. Ele ia jogar no Flamengo, as rádios do Rio até já faziam aquelas montagens com o gol do Roberto pelo Flamengo, né? O cara fazia aquela edição e já se contava que o Roberto ia ser o seu trabalho do Flamengo. Aí o Orico Miranda, que na época era um dirigente ainda novo no Vasco da Gama, era diretor de futebol, ele pegou o avião, foi até a Catalunha e conseguiu, fez lá uma loucura lá com os caras e desfez o negócio com o Barcelona pra impedir que o Roberto fosse para o Flamengo. Aí pro Barcelona, a grosso modo que aconteceu foi isso, tá? Tentando resumir a história. Pro Barcelona foi mais interessante desfazer o negócio com o Vasco do que receber do Flamengo pra pagar o que faltava ao Vasco, essa coisa toda. Ele voltou pro Vasco. Ele jogou uma partida contra o Náutico, fora de casa. E aí teve o domingo no Maracanã, que pra mim é uma das maiores atuações de um jogador na história do futebol. Era Vasco e Corinthians, numa rodada dupla que antes teve Flamengo e Bangu. Flamengo e Bangu foi 3x0, 3 gols do Tita. Depois teve o Vasco e o Corinthians. Aí o Caçapava logo de cara fez 1x0, volante do Corinthians, o Corinthians abriu o placar. A torcida do Vasco, Maracanã, com cento e tantas mil pessoas lotadas, do lado direito, a torcida do Vasco. Do lado esquerdo teve a Flafiel. Isso existiu. Foi criada a Flafiel naquela oportunidade, com as torcidas de Flamengo e Corinthians juntas, torcendo, evidentemente, contra o Vasco, né, a favor do Corinthians. O Flamengo venceu 3x0, tudo tá tudo bem. Misturadas mesmo, não é assim, um pedaço. Não, tá misturado. Flamengo e Corinthians, todo mundo junto. Do lado esquerdo, onde a torcida do Flamengo fica. E aí o Roberto, depois que o Corinthians fez 1x0, o Roberto começou a construir ali uma das maiores atuações da... Eu acho que da história do futebol. Esse gol é um gol contra o Botafogo em 76. Finalzinho do jogo. Também é outra história bem interessante. Mas ele faz cinco gols no Corinthians. Todos com bola rodando. Quatro no primeiro tempo. Impressionante. E o Vasco ganha por 5x2. Esse gol aí, em 76, o Vasco e o Botafogo. O Vasco tinha que vencer para continuar com chance de ganhar a taça Guanabara. A taça Guanabara valia muito naquela época. E esse gol é o gol favorito do Roberto. Ele considerava o mais bonito. Final do jogo, assim, 44, 45 minutos. Aí o Zanatta, o Meia Zanatta, era muito bom jogador, jogou no Flamengo também. Ele faz aquela... Levanta a bola para o Roberto. O Roberto tinha iniciado a jogada. Olha, ele dá o lençol no Osmar Guarneli, zagueiro, que depois jogou no Atlético Mineiro. E faz esse gol. Esse gol é velocidade, rapidez de raciocínio, domínio, campo pesado. E ele faz o gol da vitória. O Vasco vence. Depois aí o Fla-Flu empata. Aí tem um jogo extra Vasco-Flamengo. O Vasco ganha a taça Guanabara nos pênaltos. Na noite, na tarde, que o Zico perdeu um pênalti. O Zeraldo falecido já perdeu um pênalti também. O Abel perdeu o pênalti do Vasco. Então tem várias histórias desse momento. E o mais, assim, que eu acho marcante é que o Roberto, ele coincidiu. Isso que é mais irônico, né? Ele quase vai para o Flamengo. Não vai para o Flamengo. E o Vasco, nessa época, ele só enfrentava o Flamengo. E, alguns momentos, vencia o time do Zico, o melhor time da história do grande rival do Vasco. Porque tinha o Roberto. Ele carregava o time literalmente. Poucas vezes se viu um jogador fazer com que uma equipe se superasse tantas vezes contra adversários mais fortes. Como o Roberto fez com o Vasco. Esse negócio realmente impressionante. Uma pena que em 89, quando o Vasco foi campeão em cima do São Paulo, ele estava na portuguesa emprestado. Ele não ganhou esse título. Poderia ter vencido. Depois ele dá a volta para o Vasco na gama. Então é um jogador que jogou a Copa do Mundo. O seu gol contra a Áustria foi importantíssimo para o Brasil se classificar na fase de grupos da Copa da Argentina. Depois ele marca também contra a Polônia. Mas o Brasil acaba sendo eliminado naquele famoso 6x0 da Argentina no Peru. Naquele jogo muito suspeito, para dizer o mínimo. Então, assim, um cara que construiu uma história do futebol. Ídolo de muita gente. Muitos garotos se chamam Roberto, por conta do Roberto Dinamite. No Rio e em todo o Brasil. E eu acho que é muito legal que ele tenha voltado. Isso foi um bem que o Orico Miranda fez ao Vasco e ao futebol. Porque não ia ser legal ele voltar. Ele poderia ser campeão no Flamengo e tudo. Mas ia romper uma relação muito bonita de um jogador com o clube. Que só foi interrompida em dois breves momentos. Quando ele foi para o Barcelona. E já em fim de carreira, quando ele vestiu por uma temporada a camisa da portuguesa de esportes. O cara está o tempo todo no Vasco. Sendo um grande ídolo, um jogador histórico, um grande jogador. E o mais interessante é que ontem, isso estava muito claro, se observava isso nas redes sociais. Você não vê nenhum torcedor xingando, atacando o Roberto. O respeito dos torcedores dos outros times, do Rio principalmente, é pelo Roberto. Torcedores do Flamengo, assim, em peso. Ninguém fala nada, um nada contra o cara. Não foi um bom presidente do Vasco, isso é verdade. Mas eu acho que assim como aconteceu agora com o Pelé, na morte do rei do futebol. E nós passamos aqui vários dias aqui para reverenciar o jogador. Independentemente de algumas questões controversas que tenham marcado a trajetória dele fora de campo, etc. Acho que o mesmo vale para o Roberto. Não acho que é momento de ficar lembrando eventuais equívocos na presidência do Vasco. E sim para reverenciar o jogador que foi. Um jogador histórico, um jogador que fez a alegria de uma das maiores torcidas do Brasil. E que hoje, e que foi manejado em vida. Tem uma estátua dele no São Januário, que foi um acerto também do Vasco da Gama. E foi um dia bem triste. Eu fiquei profundamente triste, embora soubesse já da dificuldade dele na luta dele contra a doença. Foi muito triste, porque é um pedaço da história do futebol. Eu tive a, diria que a sorte de viver ali dos anos 70, 80. Que a gente percebe que vai ficando cada vez mais para trás à medida que vão partindo alguns dos heróis daquele período do futebol brasileiro. Era um período de jogos com o Maracanã, com 160, 170 mil pessoas. E foram tantos que eu tive a chance de viver com o Roberto em campo, inclusive.